te dá combustível espiritual nesta madrugada você vai voltar a ler a bíblia, você vai voltar a subir ao monte você vai voltar a se consagrar, você vai voltar a jejuar porque nem jejuar mais você está jejuando isso é muito perigoso muito perigoso, tá? então Jesus me parou aqui na igreja aqui esta madrugada para mim poder fazer esse sacrifício para a senhora irei fazer com o maior prazer, amor e carinho não deixe o fogo apagar não deixe o fogo apagar o fogo tem que permanecer aceso oração, jejum, consagração, leitura da palavra subir ao monte amados e amadas não custa nada você parar dez minutinhos todos os dias e ler a palavra e ler a bíblia sabe? não custa nada você fazer isso todos os dias não, vou tirar dez minutinhos aqui para me ler a bíblia você está permanecendo o fogo aceso a nossa vida cristã é uma vida difícil a própria bíblia nos afirma isso o reino dos céus é tomar da força orar de madrugada é sacrifício amados orar de madrugada é difícil amados é difícil, é sacrifício há muitos irmãos e irmãs que estão me acompanhando agora que estão afastados e você vai voltar hoje para Jesus você vai voltar hoje para Jesus porque Jesus tem chamado na tua vida promessa na tua vida sabe? e você vê que você se afastou de Jesus porque você parou de ler a bíblia parou de se consagrar de jejuar subir ao monte está compreendendo? então eu vou me sacrificar por ti essa madrugada eu vou aqui orar por ti aqui na madrugada aqui na igreja e receba esta palavra receba esta palavra em nome de Jesus receba esta palavra em nome de Jesus você vai voltar a ler a bíblia a se consagrar jejuar subir ao monte a nossa vida cristã é essa gente